Olá pessoal, sejam muito muito bem-vindos aqui a mais um novo vídeo. O meu nome é Jéssica, sejam bem-vindos aqui também ao canal Beauty and Fun. Hoje vou mostrar-vos como eu fiz esta maquilhagem super super gira, que tem assim uns dourados e uns tons bem acastanhados, estão a ver? E é muito louca, tem assim uns tons muito terra, muito bonitos. Agora para usarem no verão. Eu sei que alguns dos festivais já passaram, mas também podem utilizar noutras festas, noutras saídas, whatever, porque esta maquilhagem é assim muito simples e quer dizer, para mim é muito simples, né? E é muito bonita. Mas antes de passarem agora para o vídeo, né? Tipo a parte do tutorial, não se esqueçam de fazer like neste vídeo, de partilhar, comentar e muito importante, porque eu estou sempre, sempre lá e posso falar convosco e conhecer-vos e tudo mais. Não se esqueçam de me seguir no Instagram, é verdade. Portanto, eu vou deixar então tudo aí na box de descrição, da descrição, na descrição, whatever. E pronto, é isso. Vamos começar? Bora lá! E pronto, é isso. 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 Então, é isso. Não se esqueçam de comentar. de partilhar, de partilhar, de partilhar o vídeo, de fazer like, de me seguir no Instagram, que é muito importante, porque eu estou sempre lá, a toda a hora mesmo. Sou muito, sou muito viciada no Instagram, sou muito viciada no Instagram, sou muito viciada no Instagram, portanto, não se esqueçam de me seguir lá. Espero muito, muito do fundo do coração que vocês tenham gostado, que tenham gostado da maquilhagem. Se utilizarem, se utilizarem a maquilhagem, por favor, por favor, por favor, por onde vocês quiserem, por onde vocês quiserem, por onde vocês quiserem, que eu quero muito ver, então, a vossa maquilhagem. Tá? Portanto, muitos beijinhos, obrigada por terem assistido e até ao próximo vídeo. Tchau, tchau!